Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário e apresentador desse podcast. Hoje a gente está aqui com o Major Reis, do BP Cães. Deixa ele se apresentar. Boa tarde. Eu sou o Major Reis, sou o comandante do Batalhão de Cães, da Polícia Militar do Distrito Federal. Estou na corporação há 31 anos e hoje sou o comandante do batalhão. E para mim hoje é um trabalho que é uma diversão. Então o prazer que eu tenho de ir para o quartel, lidar com os cães, lidar com a tropa, fazer esse serviço policial, tanto no policiamento ordinário, diariamente, como na busca por odor específico, que é uma nova atividade que nós estamos fazendo, os cães de detecção de explosivos. Então é uma enorme gama de atividades que o batalhão exerce. Então é um prazer muito grande para mim. E é isso aí. E como é que é o trabalho lá do BP Cães? O batalhão existe desde 1968. É um pelotão de motociclistas que um policial tinha um pastor alemão, levou para o batalhão e daí iniciou o trabalho com cães. E a gente vê hoje a eficiência que é o cão para o trabalho policial, a necessidade que nós temos e a importância que ele tem para a comunidade. E nesses 50 e poucos anos de atividade, o cânio se estruturou. Então, assim, nós atuamos na detecção de substâncias, no caso drogas, armas, os cães especificamente para detecção de explosivos, e agora os cães na detecção de busca por odor específico, no caso o main training. Então nós atuamos em todas essas áreas, em todo o DF e em torno também. E como é que foi a sua trajetória até chegar ao batalhão? Eu fui soldado lá no BP Cães, então entrei na corporação em 1991. Servi lá no batalhão até 1997, quando eu fui fazer o curso de oficiais. Então, nesse período, eu servi no canil, fiz o curso de adestramento em 1993. Então, acho que eu sou um dos cachorreiros mais antigos da PM, por conta disso. E servei em várias unidades, né? Na última que eu comandei o quartel do Guará, e agora estou aí comandando o batalhão de cães. No meu final de carreira, estou com 31 anos de serviço, como eu disse. E para mim é uma enorme satisfação. É um... Como é que eu digo... É o ápice para mim da minha carreira estar nesse batalhão, que era um sonho de criança, e graças a Deus consegui conquistar. E como é que é a estrutura lá do batalhão? O batalhão hoje, nós temos um efetivo de mais de 100 homens, que é um efetivo razoavelmente pequeno, para a demanda que nós temos hoje no Distrito Federal. Porque é uma coisa que eu comento, assim, eu tenho tentado fazer com que o batalhão trabalhe junto com todas as instituições do DF, porque a gente não precisa ter vaidade nesse tipo de trabalho. A gente tem espaço para todo mundo. Se todos os batalhões da PMO estivessem cão, ainda ia sobrar maconheiro para alguém pegar ainda, porque o tráfico de droga é muito grande no Distrito Federal. Então, nós temos aproximadamente 110 homens e 42 cães. Então, desses 42 cães, tem essa divisão, né? Os cães de detecção de drogas e armas, os de detecção de explosivo e as de busca de produtor específico. E a principal atuação do batalhão, a gente está nessa de busca de drogas e armas. Esse é o carro-chefe, né? O rodoviário interestadual, as rodovias, as praças públicas hoje, os traficantes, eles não têm ficado, principalmente em avião, né? Eles não ficam com muita droga. Eles enterram, escondem nos portões das casas, e não tem como o policial sair cavando para encontrar esse tipo de coisa. Então, com o cão, o trabalho é muito otimizado. E todos os dias, todos os dias, a gente pega bastante droga na rua nessas condições. E, assim, em média, vamos botar uns 3, 4 traficantes por semana. É muito eficiente o trabalho com cães. E, então, a atuação é bem constante? Sim, sim, já é. Diferente do... Já é, assim, por essa questão do nosso efetivo ser pequeno, Então, a gente coloca, em média, vamos botar ali, 8 cães por dia na rua. Então, são 8 cães trabalhando, em média, 8 viaturas, 6 viaturas, depende do dia, mas a produtividade é grande por conta dessa eficiência do cão. Porque o cão encontra onde a gente não está vendo. Então, muitas vezes, as unidades de área nos pedem apoio, e é uma coisa, assim, muito constante. Ano passado, por exemplo, a gente fez mais de mil apoios as unidades de todo o DF, de toda a polícia militar, alguns da polícia civil também, por conta da detecção de substâncias, principalmente drogas e armas. Então, vocês trabalham, atuam, auxiliam a todos os... Assim que precisou, precisou. A gente está lá para... As unidades prisionais, o sistema social educativo, escolas, e, principalmente, são essas, né? E todas as unidades, BOP, Patamo, Rotam, tudo pede apoio de cães, porque... Os cães, no caso da PM, ficam mais centrados no próprio batalhão de cães. Não, sempre lá. A única unidade canina que a polícia militar tem é o BP Cães. Então, todos os cães ficam centralizados ali. Como Brasília, vamos botar aqui, a cidade mais distante que nós temos, que é 60 quilômetros, a gente consegue chegar rapidamente. Então, já teve essa ideia de centralizar, botar canina em várias unidades. Só que, por conta da administração pública, a burocracia, é difícil demais. Então, ficou centralizado ali, no único local. E esse apoio acaba sendo rápido também. É rápido, é rápido. E as unidades estão na rua todos os dias. Tem viatura na rua, precisou de apoio, vamos lá prestar esse apoio. E como é que é feita a seleção dos cães? Bem, hoje nós, as formas de entrar cão no batalhão são através de compra. A gente fez uma em 2017 que foi, vou falar, bastante ruim, mas não foi boa. Porque, licitação é um negócio muito complicado, é muito burocrático, Era uma aquisição de 12 cães, só conseguimos escolher seis, de quase 200 cães selecionados. porque a gente precisa de detalhes muito importantes no cão que nessa compra a gente não conseguiu. E alguns de doação e alguns que os próprios policiais compram. Aí, a gente vai fazer o teste desse cão. E tem os testes específicos, né, dependendo da idade. Mas, normalmente, a gente tem pego filhotes entre três meses, que é exatamente o período que a gente consegue fazer realmente o teste mais preciso. Não que esse teste dê 100% que o cão vai ser bom. Porque a gente só vai saber se o cão vai ser bom quando a gente vai começar a ficar perto de 10, 12 meses, que a gente vai ter certeza que o treinamento... Com o desenvolvimento do... Exatamente. Da idade dele, maturidade, né, tudo mais. Mas os principais testes que a gente faz de início é medo, é porque com o cão, com medo, o trabalho que vai dar para tirar esse medo é tão grande que não vale a pena. Então, o... E o cão comendo acaba sendo também um risco para vocês, se ele... Pois é, às vezes ele pode morder por conta do medo, né, e não trabalhar porque ele está com medo. Porque de tantos de locais que nós frequentamos, então o cão, ele tem que estar... Não pode ter nenhuma novidade para ele, né. Então, esses testes a gente faz ali de estalos, faz barulho com panela para ver se ele tem ou não medo. Beleza, resolveu essa questão do medo, vamos para outra... Que é o brincar, que o adestramento todo é feito através de brincadeira. Se o cão tiver esse imprinte, esse impulso para brincar, então já é um... muito importante, porque como a detecção toda é feita através de brincadeira, então essa é outra coisa muito importante. Então, esses testes básicos, a gente inicia com eles, aí entrou no quartel, e daí a gente vai fazer a fase de imprinte, né, que é apresentar o mundo para o filhote. Então, tipos de piso, tipos de ambiente, barulho, tudo que pode ser novidade, que vai ser novidade para ele, na real, e que é o que ele vai trabalhar na fase adulta, para que quando ele chega adulto, nada seja novidade, então nada possa confrontar com ele e ele ter medo de trabalhar. Então, essa é a parte mais importante que nós temos ali com os cães, que é justamente nessa fase de acesso, porque se a gente errou em qualquer fase dessa inicial, a gente perde o cão na frente, perde aquele tempo todo de trabalho. Então, uma coisa que a gente está começando a fazer tem três meses, foi no início de janeiro, vamos ter uma equipe de treinamento, essa equipe de treinamento ela vai centralizar o treinamento de todos os cães do batalhão. Então, equipe de treinamento de proteção, de detecção de substância, de main training e de adestramento básico. Então, o policial vai pegar o seu filhote, ou o que comprou, ou o que a gente vai passar para ele, vai seguir um quadro de treinamento semanal que a gente monta no QTS, vai fazer o treinamento e essa equipe vai acompanhar esse treinamento do policial. Então, se a gente tiver qualquer dúvida, qualquer, assim, qualquer erro que ele possa ter, a gente já consegue sanar essa pane no início para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível mais para frente. E a seleção desses instrutores, como é que ela é feita? É, para entrar no batalhão, hoje as pessoas entram sem ter o curso de operacional de sinotecnia. Então, a pessoa tem que fazer o curso para permanecer no batalhão. Então, faz o curso de operacional de sinotecnia, são três meses de curso, um curso bem ralado. A gente formou em novembro. Então, são três meses bem duros, que é exatamente a ideia que a gente tem que ter, que a pessoa que for lidar com o cão, que for trabalhar com aquilo ali, que for ter que limpar a box de cachorro, dar comida para o cachorro. Então, ele vai ter que fazer aquilo que ele realmente quer, porque ele realmente gosta. Então, a gente fez um curso mais difícil justamente para isso. O cara se passou por aquilo ali porque ele realmente quer servir lá. Então, fez esse curso básico que é o que ensina o adestramento básico. Depois desse, vai fazer um curso de detecção de substância, que é um outro curso que vai começar a previsão agora em abril. são dois meses de curso. Então, aí ele vai estar apto a conduzir um cão de detecção de substância. Então, ele vai poder treinar esse cão porque ele está capacitado para isso. Então, essa é a... Você estava falando dessa questão do main training. É um treino para o doro específico. Isso, isso. E como é que ele é... Como é que funciona basicamente? Para a gente poder tomar uma noção. Quem nunca viu, como eu nunca vi, não havia... Não conhecia também. Em março do ano passado, dois policiais foram para a Paraíba fazer um curso lá. Aí retornaram. Então, uma das coisas que o Rodrigo fez, ele falou, major, ninguém me contou, eu vi e foi comigo. Ele lavou a mão na pia, aí ele correu e se escondeu no mato. Aí o instrutor foi lá, pegou uma gás e sempre de... já se comprou em farmácia. Passou essa gás na pia, coloca dentro de um saco e apresenta, coloca no focinho do cão, apresenta esse odor para o cão e manda ele buscar. E o cão foi, encontrou o Rodrigo escondido no mato. Então, diferente desse de substância específica, ele está acostumado com aquela... Ele é apresentado para um odor e aí vai atrás daquele odor? Daquele odor, daquela pessoa. Então, o main trainer é a busca por odor de pessoas vivas. Então, esse é um odor específico de pessoas vivas, treinado para isso. E sim, é inacreditável. O último treino que nós fizemos agora no carnaval é que a gente fez o nível 2. Inclusive, o primeiro que nós fizemos, os dois mil fizeram na Paraíba. Em agosto do ano passado, nós trouxemos os estudos para cá, formamos mais 30 policiais do batalhão e agora no carnaval fizemos o nível 2 e alguns dos policiais fizeram o nível 1. Então, nesse curso, nós conseguimos certificar 9 cães de nível 1 e 3 cães nível 2. Então, assim, para a gente foi sensacional. Porque no primeiro curso, nós não conseguimos certificar nenhum cão. Nenhum passou na prova e esse agora foi esse número bem elevado de resultado. E esse odor específico foi a técnica que nós usamos na busca do Lázaro. Então, a gente é uma pessoa perdida, foragida. Então, pega uma parte, uma peça de roupa ou, por exemplo, um local que a pessoa se sentou e vai fluindo, vai fazendo trabalho. Então, normalmente, se a pessoa está sentada, você, por exemplo, você saiu e perdeu uma gás e passa no lugar que você estava sentado, coloca dentro de um saco, fecha, apresenta esse odor para o cão e ele trilha. Esse é impressionante, cara. é incrível. É bastante útil, né? É muito legal. É essencial. Então, agora, nós estamos com esses cães, são 12 cães, nós estamos treinando e a ideia é utilizar isso aí para várias coisas, além das pessoas perdidas, a gente tentar ajudar, desvendar crimes também. Esse pessoal que veio para Brasília nos dar o curso é do Grupo de Busca e Resgate de São Paulo, é o GBR. é um grupo civil, mas que eles atuaram em diversos crimes lá em São Paulo, ajudaram a encontrar criminosos com essa técnica. É uma coisa que é extremamente utilizada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles usam também o Bloodhound. A gente vê muito em filme, né? O Bloodhound é o Pluto, né? Para quem não conhece, que eu vou mostrar a foto dele. e é impressionante a capacidade que aquele cachorro tem de farejar, assim, acho que ele nasceu só para aquilo ali. Tanto é que ele só anda com o focinho no chão e aqui procurando alguma coisa. E é bastante útil, né? É, nos Estados Unidos eles têm banco de odor. É mesmo? Tanto que o negócio é... Por exemplo, o cara cometeu um crime, eles pegam o odor que encontraram no local, apresentam para o cão e o cão tem que ir numa sala, como se fosse uma careação, né? Aí o cão tem que ir direto na pessoa que tem aquele odor. Aí já está, acho que 90% condenado já, porque eles acreditam que realmente aquilo ali é eficiente e que realmente funciona. Isso pode ser usado também como prova, né? Exatamente. Quando se fosse aquele odor específico... Porque cada pessoa tem o seu odor. Diz a pessoa do GBR que é como se fosse uma impressão digital. Então é eficiente. Então é uma ideia essa. A gente já está plantando a sementinha agora, vamos continuar treinando, daí vamos ver o que a gente vai conseguir fazer para dar continuidade e mais ideia para esse trabalho. E fora isso, o senhor estava falando, tem a questão da detecção de armas e drogas e de explosivos. É diferente por quê? O cão que encontra droga ou encontra arma, você pode abrir a mala, que não tem problema. agora o cão de detecção de explosivos, se ele encontrar, você não pode abrir a mala. Tem um protocolo todo que tem que ser seguido. Então por isso que os cães são cães diferentes, não é o mesmo cães para as duas coisas, o mesmo cão. No main trainer, tem os nossos fases, tem cão lá que tem tripla função, que faz o main trainer, detecção de drogas e proteção. Já o explosivo não, ele é somente para o explosivo. Por conta disso, se encontra uma substância, uma mala, por exemplo, tem que acionar o esquadrão antibomba do BOPE e ele vai lá e faz o procedimento que eles têm que fazer. Então por isso que é essa diferenciação aí. Mas aí nós temos, nós temos quase, estamos com seis cães prontos para detecção de explosivos. Temos trabalhado em todos os grandes eventos aqui em Brasília, Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa das Conviderações, o BRICS, estão todos os eventos, nacionais e internacionais, nossos cães estão lá trabalhando. Inclusive, as embaixadas pedem muito. Essa semana tem varredura na Embaixada de Israel. Israel é incrível lá, o tanto que eles levam isso a sério. Chega a correspondência, não entra na Embaixada sem que um cão faça a varredura nessa... É impressionante. Chegou um quadro, a gente foi para lá, ficou do lado de fora da Embaixada até o cão ir lá fazer a varredura. E esses cães, eles saem só quando solicitado apoio ou fazem ronda também? Não, 24 horas. 24 horas. Tem o pelotão de 24 horas de serviço, então o pelotão de 24 horas tem as ordens de serviço que a gente já tem pré-organizada já e esporaticamente quando as outras unidades pedem apoio, a gente vai de pronto já atender. E quanto tempo esse cão trabalha por dia aproximadamente? Ele tem o tempo dele de descanso em média de 20 minutos. Descansa, 20, é, tem... É assim, o patrulhamento, por exemplo, nós fazemos o patrulhamento entre 6 e 8 horas. Então de hora em hora para para o cão sair do cubico lá onde ele fica, né? Aí... E mais acionado quando tem alguma suspeita, no caso do cão, falando assim, da Honda, ele vai ser mais utilizado quando... Toda abordagem. Toda abordagem. Faz a abordagem, então o perímetro seguro, desce o cão e faz a varredura. A gente vê assim, todas as unidades de áreas pegam, abrem um carro, reviram o carro, né? A gente nem entra no carro, solta o cão. Facilita para cada... Porra! Demais. E o risco acaba sendo bem menor também. Ó, há um tempo atrás aí, o pessoal em Braslândia pediu o apoio. Estava o Getop, tinha informante, uma informação que tinha dois quilos de maconha numa casa, ele estava mais de três horas lá, acharam meio quilo. Aí, beleza, vamos por aí. Inclusive, esse dia eu fui que estava com o curso de formação de praça que estava lá conhecendo o batalhão. Fomos para lá, acho que em menos de cinco minutos. Quando entrou na casa não tinha nada, ele saiu, tinha uma paratia, era uma chacra, parada, ele entrou na paratia e estava na porta, os dois tijolos de maconha. A cara do polícia sempre falou, bicho, não é possível que esse cachorro encontrou isso tão rápido e nós estamos aqui há horas revirando o ambiente. Então, é muito... E lá no batalhão, o binômio cão policial é sempre o mesmo ou alterno? Sim. É importante que tenha o binômio por dois motivos. Primeiro, que o cão vai poder estar, ter sempre um condutor para tirar ele do boxe. porque tempos atrás o cão ficava muito tempo no boxe, o cão que não trabalha por muito, o cão que não é treinado, o cão... Para que eu vou sair do boxe? O treinamento lá é constante, né? Tem que ser constante. Com essa questão do binômio, o cão tem que estar sempre treinando. Só sou eu e você, amigo. Você depende de mim e eu depende de você. É o binômio. É o binômio. É sempre o mesmo cão e o mesmo policial. Isso facilita até para ele... Para tudo. Para tudo. Eu consigo controlar. Só dois motivos e vai ter muitos outros. O mínimo comportamento do cão para identificar alguma coisa também... É, sem contar isso aí. Porque essa leitura do cão é uma coisa muito importante. Na varredura de detecção, o tempo inteiro você está lendo o cachorro. O cachorro mudou o comportamento, ele mudou o rabo, mudou a orelha, você já sabe que ele encontrou alguma coisa. Então, é fácil de ler isso daí, né? E quando o binômio está muito... Como é que é? A interação dele está muito grande, a produtividade é muito maior. E tem esse relacionamento do cão com o homem é impressionante que quanto maior a afinidade, mais ele quer produzir para mostrar, para te agradar. Então, é muito bom. O que é que é que esse trabalho é mais... É diversão. O cão interpretado exatamente como isso, como detecção. É, por isso que eu falo essa questão de a gente fazer a seleção do brincar. O cão o tempo inteiro brincando. É o tempo inteiro com a bolinha dele e ele desesperado. Porque o trabalho de detecção, através da brincadeira, muita gente acha que o cão ele é viciado no entorpecente, o viciado... Ele não tem acesso a nada, ele nem vê o negócio. A gente tem uns motivadores, a gente usa uns panos, coloca o odor dentro de uma caixa, o odor passa para esse pano e ele fica impregnado. Pronto, ele vai procurar aquele brinquedo que está com odor que ele tem que encontrar. Então, ele vai procurar tanto para a droga, para o explosivo, para a arma. Então, ele não tem acesso a nada. Ele só quer brincar. Então, quanto maior essa brincadeira, maior o resultado, maior a interação, maior a produtividade. Então, algumas pessoas acham que os cães do batalhão são maltratados, fazem a coisa com forçamento. Foi há anos que acabou essa questão do forçamento. Hoje é tudo reforço positivo. vamos lá, amigo, você precisa de você. Ainda mais o pastor Bélgico de Malinois que é a principal raça que nós temos no batalhão. Dizem que o malho tem pescoço de cristal. Não sei se você já ouviu isso. Então, você forçou muito o malho ali, acabou, ele não vai mais produzir, ele vai ficar com medo. Não é esse o objetivo. Você começa a trabalhar com cachorro que já dá trabalho para você formar. Você vai ter resultado ali. Quanto tempo leva essa formação do cão? Aproximada. Vamos começando ali com os três meses, né? A gente faz essa fase de imprinte, que é a fase do mês, mostra os ambientes, mostra tudo. Aí, nós já temos um cão lá que encontrou droga com seis meses. O cérebro, ele bateu o recorde. Mas, para a detecção de substância, é mais tranquilo com o cão que não é maduro porque no ambiente é controlado, né? Sabe o que tem ali, pode soltar o cão, não vai... Não já é uma questão de um cão de choque. Já é um cão mais com dois anos, mais ou menos, né? O cão já está maduro, já está com o caráter dele formado para não ter trauma e perder esse cão aí por conta de... vacilo, né? Seria isso aí, né? E, durante, qual é a vida útil desse cão no batalhão? Nós ficamos em média oito anos. Oito anos. E depois desse... Normalmente, o condutor dele que leva ele para casa. Porque, como tem esse binômio fixo, né? Fica muito mais fácil... do... Temos agora... Tem até um vídeo ali do Zulu encontrando droga no bolso de um cara na rodoviária. A gente pode... Pode passar o... O vídeo que fica mais... Mais tranquilo. Desce. É o... É o que está na rodoviária. Desce, né? Esse aqui, ó. Esse é um labrador Zulu. E, nesse caso, foi numa ronda. Foi. Tem feito patrulhamento na rodoviária todos os dias. E é o que a gente estava comentando. provavelmente a questão do... Desse binômio. O cão deve ter apresentado alguma alteração que levantou suspeita. Já foi seguindo. Porque os nossos cães trabalham soltos, né? Alguns... Alguns cães trabalham com cão na guia. Só que nós trabalhamos com cão solto o tempo inteiro. Porque como o cão é equilibrado, a gente não tem problema de morder ninguém. E pra gente otimiza. Vou dar um exemplo aqui. Imagina a gente fazer uma varredura de explosivo no estádio... No ginásio. Nilson Nelson com cão na guia. É... Limita o... Nossa... O espaço de... Acaba que o policial não vai fazer. Ele não vai ficar andando na guia. E o cão solto não. Solta o guia. O cão só direciona. Ele vai direto, né? Direciona o cão. A gente tem varreduras em hotel. Só entra com o cão no quarto e lá o cão faz a varredura nas portas do guarda-roupa. É muito legal. Acaba também que ele trabalha mais livre e mais tranquilo, né? Isso. É, porque você está na guia você está indicando. Não nos indicar. O cão é que... Ele que está indicando. Ele que está guiando o policial. Não é o contrário. Então você gera mais autonomia para o cachorro e a possibilidade de acerto é bem maior. Porque aí o cão também se sente mais livre para trabalhar, né? Exatamente. Exatamente. Porque você está na guia. Se viu qualquer coisa você vai puxar o cachorro para lá. Ele nem queria ir para o outro lado. Tem um... posta um outro vídeo aqui. É dessa... Aquela da caixa ali, ó. Essa aqui. você vê na rodoviária interestadual. É... Com essa questão do binômio seu édito que é o que infelizmente morreu por conta da torção gástrica. Nessa ocorrência é... Quando eu instituí novamente a questão do binômio aí começaram a fazer provas de certificações para a gente ter certeza que o binômio estava funcionando realmente. Então, essa foi na segunda certificação. Então, bota o binômio em vários... É... Dentro de identificação, ambiente aberto e na rodoviária interestada dentro dos ônibus. Para ele fazer busca e a gente faz... Esconde lá um objeto para ele encontrar. Só que nesse dia o Ed... A pista estava para um lado e o Ed insistindo em ir para o outro. A pista da certificação. A pista é onde a gente mostrou a certificação. Então, eu estava em um lugar e o Ed insistindo em ir para outro lugar indo para o terminal de cargas das encomendas. E o Salveano puxando ele para o lado e o Ed insistindo em voltar para lá. Aí deixou. Eu chego lá e tinha essas caixas com... Foram 72 garrafas térmicas com maconha dentro da garrafa térmica. Dentro do... É. É, ao redor da... Da parte de... Foi quase 50 quilos de maconha. Aí tinha maconha, a xixi. Então, foi uma... por conta disso. A autonomia do cão. Ele é que levou até a ocorrência. E essa certificação também está sendo muito legal porque a gente faz com que o policial treine. Não tem como você falar o que o seu cachorro faz. Ele vai lá e mostra o que ele faz. Então, é o seu treinamento que vai gerar isso daqui. Esse resultado. É interessante. E qual foi uma apreensão que vocês fizeram? Só uma curiosidade. curiosidade. Teve uma carreta. Foram duas toneladas e meio. Caralho. Duas toneladas, dois fuzis e duas pistolas. Caralho. E o cão. Na rodovia interestadual, na rodovia interestadual, na 060, o cão sinalizou na carreta, o motorista tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Aí pegamos o segundo cão, o cão sinalizou no mesmo lugar, e aí subiu na carreta, começou a mexer, mexer, e de repente apareceu um fuzil. Aí ele já mudou, o motorista falou, pronto, agora, duas toneladas e meio de maconha. Nossa, um volumezinho. Tem, tem vídeo dela. Razoável, né? E, como é que você vê a aceitação da população para o trabalho de vocês? É maravilhoso. Porque acaba que a gente tem... O cão é a coisa mais maravilhosa. Dos dois lados, né? Com o cachorro é sensacional. Onde a gente para a pessoa tirando foto? Então, para a polícia militar isso é ótimo, né? A Mosa gera essa interação da corporação com a população. Hoje o batalhão é um batalhão bem arrumadinho, bem bonito, então a gente tem recebido muita visita. É útil lá para ver o fruto. Então, pô, isso aí para a gente é ótimo. É ótimo. Tanto para o BP Canis, como principalmente para a PMDF. Para a PMDF, é ótimo, porque aproxima a corporação da comunidade. Esse policiamento comunitário hoje é muito importante. A gente, a polícia hoje precisa da ajuda da população. O efetivo da polícia reduziu muito nos últimos anos. E essa ajuda com denúncias e tudo mais ajuda bastante. E como é que você vê o uso dos cães nas forças policiais em geral? Pelo que eu tenho visto, eu conversei aqui com o Ricardo Texto, polícia civil, e vocês, como é que você vê esse uso? É bastante útil, tem uma utilidade absurda. Olha, ano passado nós prendemos mais de 80 traficantes. Então, essa aí já é uma coisa que já fala por si, né? O número de apoios, foram mais de mil apoios a todas as unidades do DF, a questão da necessidade do cão na operação do Lázaro, onde ele estava escondido lá naquela chácara, que depois foi a cadela nossa, Diana, que guiou até lá. Então, assim, a eficiência do cão é absurda. Acho assim, eu vejo, será que o cão ainda é subutilizado. a gente vê lá o canil da Polícia Civil, se tivesse mais apoio, também vai crescendo muito mais. O canil da DIPOI também precisa de apoio para desenvolver presídio. O tanto de maconha que entra dentro de presídio. Então, os caras precisam de apoio. O nosso, por ser um pouco mais antigo, um pouco não, muito mais antigo, temos 54 anos, 40 e tantos cães. Está mais bem estruturado. Sim. Não vou falar de ponto de governo, não sei se a ideia dos governantes de dar apoio àquilo ali, mas assim, os cães hoje, eles são essenciais para a segurança pública. E eu, lá no Comandante do BP Cães, desde que eu assumi, acho que eu estou tentando o máximo interagir com todas as forças. Dia 24 a 29, agora nós vamos fazer um seminário com o militar da Força Aérea Americana. Ele vem, o cara que trabalhou 30 anos com detecção de explosivos. então vai ser uma coisa muito legal. E nesse seminário já convidei a FAB, o Polícia Civil, o Edipói, porque todos precisam participar. A gente precisa, quanto mais a gente se unir, quanto a gente mostrar a eficiência do nosso trabalho, melhor vai ser para a sinotecnia. E o cão, cara? O cão, além da questão profissional, a interação dele com o humano é muito importante. o estresse diminui. Eu não tenho problema nenhum com meus polícias. Não sei se é a questão do trabalhar com o animal que ajuda isso daí, que é a questão do estresse, problemas pessoais que os caras deixam em casa. O problema é pegar o cachorro ali e vai treinar. Então, é muito importante isso daí. E esse treinamento lá, ele é diário com esses cães? Sim, todos os cães precisam. Não vou falar diário porque as escadas são 24 e 72. Então, mas nesses três dias normalmente o policial vai tirar o serviço de voluntária. Então, mas o cão está saindo do boxe, pelo menos dia sim, dia não. Aí, quando a gente tem uma outra equipe lá que era, tinham dois policiais que faziam esse trabalho de ficar tirando o cão do boxe para dar uma liberdade para ele, para aumentar esse desconforto para o cão, para ficar preso no boxe ali, não dá. Porque ele tem que ter aquele momento também de distração. Ah, precisa, precisa. E eu, ainda mais o Malinois preso no boxe, cara, no cachorro, aquilo é elétrico. Ali é, dá muito mais de 220 volts, né, porque é impressionante. E o bichinho é esperto. É, muito inteligente, muito legal. É, muito legal. e você vê, como é que você vê essa questão dessas diferentes atuações, né, que a gente estava falando detecção, esses treinamentos são diferentes para cada cão, correto? É, o treinamento de detecção de substâncias, ele é básico, né, apresentou dor, esqueci o termo, tá, mas vamos lá, pega o cão, vai, apresenta aquele odor de drogas, então, vai associar, né, vamos associar o cão à droga, e vai mantendo o treinamento até confirmar aquilo ali, ele vai ter que sentar ou deitar para aquela substância, e é um treinamento bem, bem complexo, não é tão simples assim como eu estou falando. Então, tanto para drogas como o explosivo, é basicamente dessa forma. O explosivo muda alguns detalhes, porque precisa fazer um lançado, por exemplo, uma droga, uma mala a 80, 100 metros de distância, então tem que treinar o cão para fazer um lançado, então são treinamentos diferentes, com guias, faz roldanas para puxar o cão, para fazer com que ele vá até lá, então muda algumas coisinhas, mas o base cão é o mesmo. O cão de meio em treino já é um outro treinamento, né, porque aí, mas todos eles com a mesma ideia, ele tem que gostar de brincar ou de comida, porque a gente faz ele, ou incentiva ele no brinquedo, ou incentiva ele com a comida. E o meio em treino, assim, eu estou achando, assim, para a gente está sendo sensacional, porque estão funcionando bem, nossa equipe, nós conseguimos comprar dois bloodhounds com o apoio do governo, o secretário de economia e a primeira dama, eles nos apoiaram, pagaram os dois cães, a gente foi em Santa Catarina buscar. Esses cães, eles são comprados prontos? Não. São filhotes? São filhotes, a gente comprou eles com sete meses e já tinha uma pequena iniciação, foi de um canil muito bom lá de Santa Catarina, do Fleitux, que é um policial, um bombeiro de lá de... Então, no caso de vocês, os cães são preparados lá? É, não, por nós. Nós não pegamos cães prontos, todos os nossos cães são preparados por nós, nós temos expertise para isso aí. Isso facilita bastante, né? Muito. Isso facilita bastante, até economicamente, porque vocês podem gerar cães lá. Vou te dar um exemplo aqui, essa compra que a gente fez dos cães hoje, foi 14 mil há seis anos atrás, hoje está em média 35 mil, um cão pronto. Só que a compra de licitação é complicada. Eu vejo os outros canis aí fora que não têm conseguido boas compras. Agora eu tenho conversado com o Tex, o Tex está alinhado com os cães bons. E o Tex tem essa ideia aí de vender cão nesse sentido também. Tomara que consiga vender cães bons, né? Ele foi buscar na França, então é uma coisa legal. Ele esteve aqui. É uma coisa legal. Inclusive, um cão dele, a gente conseguiu fazer uma cruza legal lá com a cadela nossa. Então, assim, é esperança que seja boa, sei, né? Nesse sentido. Aí, com os filhotes que eu tenho treinado, tem surtido um efeito maravilhoso. Mas, assim, conseguir cães bons, todo canil que consegue, todas as forças, né? É difícil isso aí. Eu tive sorte. É a questão de vocês terem os filhotes também, faz com que vocês consigam ter também uma renovação mais constante. Sim, mas aí tem que ter com o sangue bom, né? Agora, com esse filhote do Tex lá, então, é uma linhagem maravilhosa do cão dele. A da nossa cadela também é muito boa, que ela veio de fora também. Então, a gente mantendo esse sangue, renovar bem esse plantel vai ficar melhor. Isso é bom. Essa questão do do maintaining que a gente estava comentando, assim, eu fiquei até, achei bastante interessante. No caso, você citou da busca do Lázaro, né? Então, esses cães, eles são treinados para qualquer ambiente, porque eles têm que estar aptos a, principalmente esses de busca. Nesse caso, um dos exemplos que nós fizemos nessa certificação. O nível 1 apresenta o odor, aí ele faz uma pista e tem duas pessoas no final. Ele tem que saber para qual dos dois lados ele tem que ir. Então, é o mais simplesinho. Já o nível 2 tem um exercício que chama salto, que é um exemplo dele. A pessoa cometeu um crime e vira ela entrando num ônibus ou no metrô. E ela saiu. Então, vai fazer o salto. Você pega, nós fizemos isso na W3. Então, simulamos as paradas de ônibus. Então, o cão descia na parada, ele fazia, procurava nessa parada de ônibus ver se a pessoa tinha descido ali. Não, aí tem uns exercícios que mostra quando ele negativa o local. Ele sobe no condutor para falar, não, aqui não tem a dor de ninguém. Então, voltamos para a nossa van e for uma outra parada. Mesma coisa. Ele procura no ambiente e de parada em parada. Isso, aí até na quarta parada que a pessoa estava escondida, aí o cão trilhou e encontrou. Então, esses três cães foram certificados. Isso é realmente de uma utilidade absurda. É sensacional. É sensacional. Só vendo para tu acreditar. Tem um outro exercício que chama figurante faltante. Tem aqui quatro pessoas. A gente colocou embaixo de uma mesa da árvore, quatro pessoas sentadas. Uma saiu. Aí chega com o cão, ele nessas quatro pessoas e manda ele procurar que não está. Eu falei para o cara, não vou achar, você está de sacanagem que ele vai encontrar. Você acaba de ter odores muito diferenciados. Com os quatro cães que eles fizeram, de primeira, os cães encontraram a pessoa que não estava. Ele saiu, trilhou e encontrou a pessoa que não estava lá. Você deve dar um trampo lascado para treinar o começo. O cara na hora pegou o cão, apresentou o odor para ele, viu ali. Mas até ele chegar no nível desse... Estou te falando no dia. É mesmo? No dia. Pegou o cão que nunca tinha feito isso e o cão fez. Cara, impressionante. nos dias os instrutores me falaram, você está mentindo, ele não vai achar. Está de sacanagem. Eu nunca otimizo o trabalho de vocês para caramba, né? Então, por isso que eu acho que essa questão de desvendar crime pode ajudar muito. Nossa, otimiza para caramba, porque... Obviamente sim, os cães já estão treinados para odores aqueles habituais. Não, é diferente. Uma coisa que tem lá, o que aconteceu? A gente fez um outro exercício lá na Feira do Paraguai. Que a Feira do Paraguai mudou de tudo que a gente... Extremamente contaminada. Então, a gente colocou um figurante saindo do estacionamento que ele fica ali atrás do Seasa, entrando no corredor, qualquer um daqueles corredores e parava lá na Praça Central. Então, os cães para trilhar aquilo ali. Aí, só que tem essa questão, os Bloodhound, nenhum é treinado para detecção de drogas. Então, o Bloodhound foi tranquilo. Chegou muito odor e o vento estava gerando. Tipo, o figurante estava no local, ele foi uns 3 metros para cá porque o vento estava numa lojinha, o vidro ficou ali. Então, ele ficou, mas estava próximo. Estava próximo. Beleza. E foi a primeira vez, tranquilo. Os outros, os Mali, que com detecção, treinado com detecção de substância, todos eles encontraram droga no caminho, cara. A questão que eu falei do maconheiro, sempre tem um maconheiro. É incrível. Aí, todos aí, teve que parar, voltava lá, apresentava o dor de novo, falou, agora, trabalha. então, a gente vai treinar agora os cães que têm multifunção para que ele foque somente nessa questão. A cara que estiver trabalhando é trabalho específico. Bem treino é bem treino. Droga é droga. E dá para fazer isso. Só tem, é só o treino. Legal. Você trouxe algumas fotos e vídeos, né? Vamos... colocar aí. Esse... Você viu a prensa na rodoviária interestadual, até lá na primeira DP, a ocorrência. Essa é a das garrafas de... garrafa térmica. Não, tudo isso aí estava dentro da garrafa ou desmontava a garrafa? Não, a garrafa muito bem feita. Ela toda em couro, costuragem, mas muito bem feita. Ah, tipo para... Não tem como você encontrar esse aí no olho. Deve ser a garrafa para... Garrafa térmica. Aquelas mateiras de... para chimarrão e tudo que eles fazem decorada de couro, é isso? É, é, tipo aquelas lá, só que de plástico. Tem, acho que tem outra foto, aí deve ter a foto da garrafa. Isso aí foi um outro... Uma... Tassa junto com a PRF lá em Barreiras, ano passado. Essa aí é uma rodovia entre estaduais, o cão ED. Aí apoia as unidades, né? Aquela, você vê aquela lá? Essa é aquela da... Esse é que é o ED. O ED, é, o ED. Aí outro apoio a 15ª DP. É bastante apreensão de... É. De droga, né? Bastante mesmo. Aí armas também. E esses cães de detecção de arma. É o mesmo trem. Mesmo trem? É a mesma coisa. Às vezes coloca na mesma... O mesmo recipiente para contaminar o... O pano, impregnar o pano com o odor, coloca cápsulas de... Então o trem vai pela cápsula, né? A cápsula, é o... E esses são os bloodhounds que vieram. Esses são os dois bloodhounds, o Sherlock e a Fiona. Hoje eles estão com um ano. É legal. E... É, pelo que vem, realmente se é bastante, a pressão de... Tem droga todo dia. Tem droga, né? Tem droga todo dia. E o volume relativamente alto, né? O que a gente precisa, assim, é de um serviço de inteligência mais forte, porque a inteligência, junto com o trabalho operacional ali, otimiza bastante, né? É uma coisa que a gente está tentando ajustar aí para melhorar. Mas essas apreciações pequenas do Chaparral, hoje lá no QNL, é só soltar o cachorro. É impressionante. Eles enterram a droga, aí chega o cara, vai lá, e o policial não vai sair catando, destampando buraco, né? Buraco de árvore, não vai. E o cara agiliza bastante isso, né? Porque vai bem... O Ed teve uma outra ocorrência, que estava uma lata, essas... Tipo, lata de... Daquelas barris grandes que tem uma topa de rosca, estava enterrado aquilo ali. O cara se tirou, as roscas, tinha 30 quilos de maconha. Caralho. Enterrado. Como é que o policial acha isso? Onde foi ali no meio? Eu não acho. Tem que ter o cão. Tem que ter o cão. Hoje o comandante da corporação da Coronel Vasconcelos apoia muito o canil. E, pô, para a gente é excelente esse apoio. A gente precisou buscar esses cães fora, ele deu apoio. A gente precisa de curso, apoia. Então o subcomandante também da Coronel Exit. Vamos fazer agora com a detecção de substâncias e também com o apoio deles e faz com que o negócio vai fluindo. O batalhão de vocês é um batalhão bem... Bem... Se eu me arrisco dizer assim, bem essencial para muita coisa, né? Porque esses cães são de um apoio absurdo, né? E desses dois anos para cá que o pessoal tem visto a necessidade, assim, tem pedido apoio e a gente está lá prestando, então assim, acho que tornou mais essencial ainda. Teve unidade especializada que em ocorrência já tinham feito a varredura na casa, procuraram tudo e chamaram a gente. Não precisa mexer não que a gente já fez a busca. O cão foi lá e encontrou uma arma. Mas a busca pelo cão é muito mais direcionada, né? Não é muito. Tanto é que as demonstrações que a gente faz no quartel, a gente esconde droga no carro, as demonstrações que a gente faz até por conformação de soldado e esconde no carro e fala, ó, tem cinco minutos para encontrar. Não é que procura, porque o cara solta o cão, é incrível. Vai direto e encontra o negócio. Então, é até desleal essa concorrência, sabe? Então, assim, é muito eficiente, é muito bom. Vamos ver os vídeos. Essa aqui é da... Das garrafas, né? Essa daí que é a pressão lá daquele. Aí a garrafa é bonitinha, ó. A garrafinha estava... Era bonitinha. Era bonitinha, bem feita. Outro momento ela já foi feita para facilitar para esconder, né? Uhum. Rapaz. E aí a hora que abri ali o... Por baixo? Ao redor dela. Caraca, era coisa pra caramba. Foi isso tudo. Uhum. Era 72 garrafas. Tem ideia do peso? 35 quilos. Caraca! Muita coisa. O volume... O dia só vendo foi comprar uma balança e pesou todas. Porque depois que a gente entrega para a Polícia Civil a gente não tem mais acesso. É ali uma reportagem, né? É. É. De janeiro a julho deste ano a PM prendeu 58 traficantes e fez 218 apreensões de drogas nas ruas. Isso que estão falando é o cão solto, né? Parou, nas imagens que não tinham só policiais nessas operações. Agora, todo esse trabalho aí só foi possível graças a uma... E esse aí é o caninho de vocês. De uma equipe de colaboradores caninos. É, olha só. São eles... um para-quieto, né? Os três parelhadores são 53 ao todo num batalhão de cães da PM. Antes de se tornarem aptos para essa parceria na rua eles costumam passar um ano treinando. Treinamento que é feito ainda quando os cães são filhotes. E assim, cão e treinador acabam virando parceiros e amigos. A gente fala, eles ficam sempre o mesmo, né? E é muito mais que uma ferramenta de trabalho, né? Nós criamos essa parceria e essa afinidade. E essa turma tem trazido só orgulho para o BP Cães. O Ed mesmo já tem quatro anos nessa função de cão policial. E nessa semana foi destaque numa ação da polícia na rodoviária interestadual. O Ed estava passando por uma avaliação quando, de repente, surpreendeu todo mundo. Encontrou maconha, rachixe, skank, tudo escondido em garrafas bebidas A maior apriação de vocês é de maconha. Dentro de caixas que estavam lacradas Outras drogas? Não, com o que ainda tem pouco. Tem pouco? Vamos ver a questão da impregnal. Aí o odor vai passando pelo pano. O pano fica impregnado com o cheiro e os cães memorizam a criatura. Então, na verdade, é como se fosse o vapor, aquele odor saindo de dentro do pote não passa no pano. Não, não. Então, é um odor bem... Bem leve, né? Que fica no pano. Mas a gente vê lá a questão do cão tem quantos milhões de... Não, não. O olfativo do cão é gigantesco. Ele costuma brincar procurando aquele odor. Mas essa missão dura no máximo oito anos. Depois, vem a merecida aposentadoria. Esse é o Ramon e o... A aposentadoria dele é feita com o próprio policial que o conduzia, né? Nós temos aqui o binômio, o homem-cão. Então, normalmente, o condutor dele... A apreensão considerável é essa mesmo. Bota essa daqui. Não sei se essa daqui é do tambor que eu te falei. E aí a gente vê que o cão está sempre muito feliz, né? Jogando a bolinha para ele brincar, ele está... sossegado. Esse daqui. Aí, ó. Deitou. Confirmou. Geralmente, ele acusa o local ou deitando ou sentando. Ele dá aquela mudança de comportamento e a gente só espera que ele confirme ele senta ou deita. E olha o rabo. É, não. A gente percebe que o cão está sempre muito feliz. Está muito feliz. Não parece estar... Não, não está forçando nada. Ele está espontâneo à vontade mesmo. E essa questão do cão solto, mesmo como o senhor estava falando, facilita também para ele ficar mais... se sentir mais confortável, né? Então, a gente tem encontrado muita droga enterrada e escondida no mato. Muita, muita, muita. Esse aqui não... Acho que esse é o main training. É? É, esse aí eu já mostro a ele, né? Só para a gente ter... Aí, como é que é? Ah, entendi. Coloca o... A gase lá dentro, aí apresento o odor para ele e mando ele procurar. Aí ele sai que nem uma bala. E esse daí, cara, ele já sai com o nariz no chão. Esse cão passa o tempo inteiro assim, sempre com o nariz no chão. Acho que até... Ele tem dificuldade até para prender um cinta. Isso, como dizem, ser focado no... Não, é. O negócio dele é farejar, procurar alguma coisa. E aí, nesse saquinho ali tem aquele odor específico que vocês querem? Tem o odor que ele tem que procurar. E aí, eu acho que uma vantagem é que ele não necessariamente vai buscar... Ele busca aquilo. Isso é o que você pediu. O que você apresentou para ele é o que ele vai buscar. É muito focado naquilo ali que ele tem que fazer. É o que geralmente o povo chama de cão de resgate. É o que a gente chama... Esse é a Ferrari dos cães de procura de pessoas. É esse daí. Nós temos lá o Malinois e tem o Labrador, mas o Blue Ranger ele é muito diferente. Ele está tacando, né? Parece um trator, né? Ele só vai andando no meio do mato e você se vira e põe atrás dele. Encontrou a pessoa lá. Nesses casos de estudouro específico aí é melhor trabalhar com guia ou não? Sempre com guia. Não dá para... Sempre com guia, né? Não, soltar esse cachorro você não acha ele nunca mais. Porque ele vai... Ele vai embora. Mas vai ter que procurar ele depois. Aí, assim, teve um outro treinamento que ele se soltou com o pessoal lá e ele foi no que ele tinha que encontrar. O pessoal pegou lá onde ele tinha que encontrar. Ele é muito focado. Para esse tipo de trabalho aí, ele é a Ferrari, como diz o pessoal lá do grupo de busca e resgate de São Paulo que nos deu o curso, né? é o Blue Round. Ele só trabalha com o Blue Round e é o Blue Round. Mas, assim, os mares também funcionam. Então, como é que vamos fazer agora a questão do grupo de intervenção? Por exemplo, a gente está fazendo uma busca do Lázaro, por exemplo. Coloca esse cão que ele não morde ninguém para fazer a... trilhar, né? A gente vai seguindo e na patrulha um outro cão, um outro mare para fazer a intervenção, se for o caso. Então, seria um para a busca de um autor específico e um de proteção, é isso? Um cão de proteção firme, né? Porque a inércia como essa leitura do binômio é muito importante, o cão mudou o comportamento e é incrível como você percebe quando ele está perto do outro. É, porque num caso desse de busca de foragido ou algo do gênero você tem que ter uma retaguarda para dependendo da reação, né? É uma coisa que nós precisamos fazer sem dar para botar o bombeiro para fazer esse tipo de coisa e o bombeiro está desarmado. Então, para eles é extremamente perigoso, né? Então, nessa classe de pessoas foragidas então tem que ser a polícia mesmo. É, nesse curso. E assim, está bem encaminhado. Nossos cães estão muito bem. Formamos esses tantos, certificamos esses tantos de cães aí e o trabalho está indo, está fluindo, graças a Deus. O pessoal muito empolgado. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que ter é o material humano, né? O cão está lá, beleza. Mas se ele não tiver o humano para ajudar ele a fazer o que a gente quer que ele faça, não vai sair. E lá no batalhão vocês têm uma equipe também muito boa, né? Graças a Deus. que trabalham essa dupla, trabalha de forma muito integrada também, né? O que favorece bastante vocês. Os nossos resultados aí tem falado por si só, né? A produtividade está muito boa, graças a Deus. E aos polícias, né? Eles têm que botar o mérito todo na conta deles. Porque se o cara não tiver motivado, se o cara não quiser fazer, não sai nada. E o que você espera do futuro do BPK? Essa referência. Essa inovação toda, dizia. É referência no Brasil. É isso aí que a gente busca e é com trabalho. Então, nós vamos fazer curso agora e acho que a principal, quem detém o conhecimento tem o poder, né? Então, eu falo com o comandante, nosso comandante-geral Coréu Vasconcelos, que precisa de curso, precisa capacitar a tropa, a gente precisa treinar. E eu tenho buscado muito treinamento. Ano passado, nós fizemos alguns cursos. Esse ano, já fizemos um de man-treme. Vamos fazer agora o de detecção de substâncias. Já temos o seminário logo em seguida. Antes do carnaval, a gente fez o seminário de bite-real, que foi um treinamento muito legal com o Ricardo, que é de um caninho lá de São Paulo também excelente, um caninho New Dog. Muito, muito bom o treinamento, mais para cão de proteção. Foi muito legal. A gente já fez, nós fizemos também alguns treinamentos para os cães de choque. Então, assim, é o conhecimento. E botar a tropa para treinar, porque o cão precisa de treino. O cão em boxe, ele não resolve nada. E esses cães de choque e de proteção, eles também recebem o mesmo treinamento de... também podem ser usados para detecção ou são específicos? Todos os cães do batalhão de 2019 para cá são dupla função, sem exceção. Proteção e detecção. E detecção. Todos, 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 e agora estão encontrando agora os triplos para função também, que estão cruzindo no bem-treino. Tem a cadela do André agora, a Safira, que ela faz tudo, impressionante a cadela. Foi uma cadela que na seleção ela foi reprovada, mas o André, deixa eu pegar, por favor. Falei, cara, cara, mas é um cara espetacular, tá? um cara muito bom. Aí na proteção, tem uma equipe de proteção lá, com o Sérgio Ismael, Rodrigo, Tales, a galera espetacular também, os caras que respiram cachorro, os caras vivem aquilo ali como a vida deles. E eles falam, cara, se tu gosta disso, a gente precisa disso, vai lá, pô, faz o teu melhor. Esse apoio, esse apoio que vocês dão também faz com que eles tenham... É muito importante. o Bernardo, que tem vários cursos fora do Brasil também, o Freitas, que é outro moleque sensacional também. Os caras estão puxando essa equipe de explosivo. Então, assim, a tendência é que os caras trabalhem. Vamos motivar, vamos fazer que trabalhe, você faz o seu, não te perturbo e vamos lá. E tem surtido muito efeito, graças a Deus. Que bom. Queria agradecer a presença, desejar sucesso para vocês lá no batalhão. Continue sempre melhorando na eficiência, até porque, pelo que a gente viu aí, vocês têm trabalhado de forma bem constante e incisiva. E eu acho que isso é essencial. E agradecer a presença do senhor aqui. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar da minha gloriosa PMDF. Tenho, assim, um orgulho muito grande de servir nessa unidade, de ser policial militar. A polícia militar está para servir e proteger, que é o nosso lembro. E com os nossos cães facilita mais ainda essa questão aí. E muitíssimo obrigado. Se precisar do batalhão aí, podem contar com a gente. Tem o nosso Instagram, acho que está aqui, né? Pessoal, quem quiser visitar, pode fazer contato com a gente lá, que a gente agenda a visita. Pode ir lá conhecer o nosso trabalho. E é isso aí. Tranquilo. Muito obrigado. Aqui a gente conta com o apoio do Plano B para vídeo, internet, marketing digital, toda essa parte do nosso podcast. e caso qualquer um de vocês venha a precisar, a gente tem aqui essa estrutura do Plano B, que sem essa estrutura não seria possível a execução. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Pedir para que vocês curtam e compartilhem, deixem seus comentários, sugestão. E estamos aí. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto